Olá, muito boa tarde. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de disfunção renal, sendo que mais de 120 mil deles fazem hemodiálise. Desse total, 35% precisa fazer transplante. No Dia Mundial do RIM, o alerta da Sociedade Gaúcha de Nefrologia é de que os cuidados com a saúde deste importante órgão devem começar na infância. No Hospital São Lucas da PUC, quem passava pelo hall de entrada da nefrologia, recebeu material informativo e pôde verificar a pressão e o índice de massa corporal. Tanto jovem, tanta gente nova, vai porque não olha a pressão, não faz uma... É bom, eu faço isso seguidamente. É importante fazer antes, né? Depois que a doença chegar já está indo para o lado da morte, né? Daí não adianta mais, né? A campanha busca chamar a atenção para os cuidados básicos com a saúde, uma vez que a doença renal crônica nem sempre apresenta sintomas. Os sintomas podem ter, às vezes, nenhum sintoma, né? Ou, às vezes, isso pode se manifestar através de elevação de pressão arterial, pode se manifestar com edema, inchaço, né? Pode se manifestar com perda de sangue na urina, perda de proteína na urina, que às vezes a gente vê como espuma na urina. Na Santa Casa, a ação do Dia Mundial do RIM foi no Hospital Infantil Santo Antônio. Esse ano, a campanha tem a criança como foco principal. A doença renal, muitas vezes, começa na infância e deixa um legado para a idade adulta. Então, nós temos que também tudo na medicina, a prevenção é tudo. Nosso foco é agir rápido, prevenir, para não haver uma evolução para uma essência renal e necessidade de transplante. Esse momento é, justamente, se discutir medidas preventivas e também a qualidade do atendimento que sempre precisa ser melhorado. Entrega desse atendimento pela rede, entrega pelo serviço público, as pessoas saberem que precisa procurar. Então, é um momento de reflexão. A ação preventiva contou com exames tradicionais e algumas brincadeiras. Eu acho muito importante para se conscientizar as crianças, desde o início, a ter uma alimentação saudável, a cuidar muito na alimentação, ingerir muita água, muito líquido. Só quem já passou por um problema renal como a gente sabe a importância de cuidar cada vez mais. A chuva segue na tarde desta quinta-feira em Porto Alegre. A boa notícia é que ela perde intensidade ao longo do dia. As temperaturas caem e a máxima não passa dos 26 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo. Também faz 26 graus à tarde. Chuva constante, mas moderada no litoral norte, onde a variação térmica será pequena. Faz mínima de 21 e máxima de 24 graus em Tramandaí. A produção industrial gaúcha registrou em janeiro queda de 5,7% em relação ao mesmo período de 2015. Já são 16 meses consecutivos de retração nesta base de comparação. Segundo o IPGE, os piores resultados foram nos setores de máquinas e equipamentos, móveis e metalurgia. O destaque positivo ficou por conta do crescimento da produção de celulose e papel. Em 2015, você ouviu muito sobre crise e recessão econômica no Brasil. Não é à toa. O ano foi repleto de dados negativos, como a redução do PIB nacional, aumento na taxa de desemprego e também na inflação. E isso foi refletido em diversos setores, como indústria e comércio. O poder de compra e os índices de venda, por exemplo, não foram tão positivos quanto anos anteriores. Na região de Lajeado, no Vale do Taquari, pesquisa do Sindicato dos Comerciários da região aponta que houve retração, mas o início de 2016 já apresentou alguns dados positivos. Os detalhes da reportagem da TV Univates. No terceiro trimestre de 2015, o índice de desemprego no Brasil chegou a 8,9% segundo dados do IBGE. Este ano, a expectativa é de melhora no mercado de trabalho. Nós tivemos um número maior de desligamentos do que admissões e quando a gente olha o estado como um todo, nós tivemos fechamento de postos no ano de 2015, então é de quase 100 mil vagas de trabalhos formais. E aqui na região também não foi diferente. Mas quando a gente olha agora os dados de janeiro, não dá para dizer ainda numa retomada, numa reversão desse quadro, mas os dados são positivos aqui no Rio Grande do Sul e também em Lajeado. Menos gente trabalhando, menos pessoas comprando. Além disso, o aumento da inflação, que chegou a 10,67% em 2015, fizeram a economia retrair. Houve uma desaceleração pela queda da renda e não só pela queda da renda, mas pela elevação da inflação, pelo aumento da taxa de juros, pela diminuição da oferta de crédito. Houve essa desaceleração não em todos os setores, não é generalizado, alguns setores continuaram crescendo. Produtos mais caros, redução nas vendas. Reflexo no PIB, que caiu 3,8% no ano passado, o pior resultado em 25 anos. Nós tivemos uma queda, no final de 2015, de 6,3%, se não me engano, nas vendas do comércio, mas se nós pegarmos nos últimos 10 anos, nós ficamos com um saldo positivo de 43% de crescimento no volume de vendas. Se nós analisarmos economicamente como foram as vendas de 2015, eu te diria que bastante razoáveis. Para o Sindicato dos Comerciários de Lajado, a solução para retomar o crescimento econômico é aumentar o poder de compra da população. Baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que no acumulado dos últimos 12 meses chega a 11,3%, Marco afirma que é preciso fazer reajuste salarial. A nossa pedida é INPC mais 2% de aumento real. Esse é um dinheiro que não vai para uma poupança, esse é um dinheiro que quando o trabalhador recebe, ele é automaticamente reinvestido aonde? No comércio, ele vai comprar um pouco mais, ele vai se alimentar um pouco melhor, ele vai se vestir, quem sabe, um pouco melhor e isso faz a economia girar. A Páscoa está se aproximando e os tradicionais ovos de chocolate devem ficar de lado desta vez. E o motivo não poderia ser diferente, o cenário econômico do país. Em Caxias do Sul, na região da Serra, em algumas lojas, a projeção de vendas é menor que no ano passado. Quem nos conta é a reportagem da TV Caxias. Os consumidores que já se adiantaram para a Páscoa deste ano tiveram uma surpresa. Menos chocolate e preços altos. Este é o reflexo do dólar elevado e do valor do cacau. Ovos de 180 gramas hoje estão se apostando em 150 gramas. E então o valor ficou igual. O que é o mercado tentando se adequar à nossa realidade de hoje. E como serão as vendas nesta Páscoa? É bem possível prever. A expectativa de venda é pequena. Uma, porque é sazonal, a Páscoa nunca cai na mesma época do ano. Este ano está caindo no final do mês. E as pessoas estão preocupadas, como tudo, quanto é que vai sobrar para poder comprar ovo de Páscoa. Então a expectativa é igual ao ano passado ou tipo 2% menor. E quem já deu uma espiadinha nos preços? Atacaram. Muito caro. E aí, Jumaria? Olha, na verdade está razoável. Bom, bom não está, né? Mas está razoável. Os valores dos ovos variam de 5 a 90 reais nos supermercados de Caxias, segundo o Eduardo. Já neste estabelecimento comercial, as pessoas estão optando por outros presentes. Os ovos não estão procurando tanto. Está saindo bastante produtos pequenos, ovos pequenos, nessa linha de Páscoa este ano. Em tempos de valores altos, quem pretende presentear a família deve ficar de olho nos preços. Mas não são só os ovos de Páscoa que as pessoas mais procuram. Para economizar, não faltam opções. Tem chocolates mais baratos, como os artesanais. E se o bolso apertar, ainda dá para montar uma cesta com itens de acordo com o valor pretendido. Além disso, outra opção econômica e que vem se popularizando é adquirir as forminhas, que custam menos de 5 reais, e derreter as barras de chocolate para fazer o seu próprio ovo de Páscoa. O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, fechou fevereiro com variação de 0,97% na capital gaúcha. A taxa, calculada pelo IBGE, recuou, na comparação com janeiro, quando ficou em 1,56%. As maiores altas aconteceram nos preços das tarifas de táxi e na taxa de água e esgoto. No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 2,55%. No acumulado de 12 meses, a variação chega a 11,45%, a segunda maior do Brasil. Quinta-feira instável no norte do estado. O dia amanheceu com chuva em Caxias do Sul, mas a tarde pode ter curtos períodos de sol entre nuvens. A máxima será baixa e não passa de 21 graus. No Planalto Médio, haverá mais nuvens, mas o sol também pode aparecer. Faz 23 graus. O calor também estará ausente no noroeste, principalmente por causa da chuva. A máxima fica em torno de 25 graus e em Juí. Veja daqui a pouco. Estudo do Ministério Público aprova funcionamento do Uber na capital desde que regulamentado. Em instantes, aplicativos de celular são nova arma para combate ao crime no estado. Em pedas, aplicativo de celular pode ser renew快 projeto. Tempo parcialmente nublado e sem chuvas na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol aparece entre nuvens na maior parte da tarde. As temperaturas serão amenas. A máxima alcança os 25 graus. Em São Borja, não será diferente, mas pode chuviscar pouco no fim da tarde. Faz 26 graus. E mais longe da fronteira, nebulosidade moderada, que não impede a aparição do sol. Os termômetros variam entre 16 e 26 graus em Alegrete. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, localizado no centro de Porto Alegre, foi arrombada na madrugada desta quinta-feira. Foram roubados aparelhos de televisão, computadores e vários documentos foram revirados. A Polícia Federal foi acionada e a agência ficou fechada durante toda a manhã. A previsão é de que reabra durante a tarde. Segundo a gerência do CINE, pelo menos 200 pessoas deixaram de ser atendidas. 10 de março é marcado pelo dia do telefone, que foi patenteado em 1876 e fez surgir a história das telecomunicações por todo o mundo. De lá para cá, a relação com o aparelho vem se modificando ao longo do tempo. Hoje em dia, com o uso dos smartphones, os modelos se tornaram mais práticos e versáteis. E há quem não saiba viver sem eles. Acompanhe na reportagem da TV Unisinos, nossa parceira lá em São Leopoldo. Conferir e-mails, acessar a internet, enviar mensagens, fazer fotos, vídeos, usar diferentes aplicativos. Com uma variedade de funções incluídas em um mesmo aparelho, os smartphones se tornaram praticamente indispensáveis para muitas pessoas. No início da telefonia móvel, a grande vantagem era poder fazer ligações sem precisar recorrer ao aparelho fixo. Hoje, telefonar parece ter ficado em segundo plano. Eu utilizo para pesquisas, internet, Facebook, WhatsApp, mensagens. Utilizo mais o WhatsApp. Com certeza, os aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook. Hoje é a ferramenta mais utilizada, né? Mais do que fazer ligações mesmo. Essa sofisticação levou à defasagem de dispositivos que tiveram funções assumidas pelos smartphones. São diversas funções em uma só tela. Hoje em dia, nós temos a predominância do software e da interface reunindo, no caso, onde converge para um único dispositivo de hardware, uma série de aplicativos que eles replicam funções de vários dispositivos de hardware antigos que a gente tinha que adquirir separadamente. Como um pequeno computador, o celular tem sido cada vez mais utilizado para realizar tarefas corporativas ou facilitar a comunicação com a família, clientes e colegas de trabalho. Mas é preciso ter cuidado com o volume de informações recebidas pelo aparelho. Esse uso constante pode causar falta de produtividade ou até mesmo dependência. Para a Tatiana, de 37 anos, o aparelho é praticamente uma extensão do próprio corpo. O uso constante costuma render mal-estar com a família e amigos. Meus amigos, minha filha, né, sempre reclamam que eu fico só no celular e acabo esquecendo que eles estão ali. Até minha mãe, principalmente, é uma que mais reclama, né. Ela e a minha filha são as que mais reclamam que eu... Ela parece que eu não estou ali, né, porque eu fico só no telefone. Se por um lado ela está sempre disponível para dar atenção aos contatos, por outro, acaba não conseguindo desconectar. E basta a bateria do celular dar sinais de que está no fim para bater o desespero. Eu já fico assustada, né. Já me dá um pavor, uma ansiedade. Para os especialistas, a questão do vício está ligada à dificuldade de controlar os impulsos em relação ao telefone. Quer dizer, eu posso deixar o meu filho, mas não deixo no celular, né. É algo que passa e que excede dos limites. E a preocupação com a sociedade nesse sentido é que isso passe a se alastrar cada vez mais para muitas pessoas. Tem uma cobrança social também de que as pessoas precisam de resposta momentânea. Acho que uma aceleração da própria sociedade. Uma das saídas para evitar ou controlar o vício está em construir limites para gastar menos tempo no celular. A gente precisa fazer exercício, caminhar mais, conversar mais, olhar nos olhos das pessoas, tocar e sentir aquilo que cruza o nosso caminho. Que isso até ajuda a aumentar as nossas referências, inclusive, para a gente passar a compartilhar outro tipo de informação, outro tipo de narrativa e construir histórias também um pouco mais complexas na rede. O Uber pode funcionar em Porto Alegre desde que regulamentado. Essa foi a conclusão de um estudo do Ministério Público sobre o serviço por aplicativo, que passou a atuar em Porto Alegre em novembro. O projeto de lei sobre o funcionamento do Uber deveria ser apresentado ao Legislativo no fim do mês, mas a entrega foi adiada após reunião na Prefeitura da capital. A proposta de regulamentação deve sair em 60 dias. Procurada para comentar os resultados do estudo, a Uber disse que não iria se manifestar. A presença dos carros da Uber nas ruas de Porto Alegre é uma realidade. Por isso, a preocupação de regularizar o serviço. O Ministério Público fez um levantamento jurídico sobre o tema e compartilhou os resultados com a Prefeitura da capital. A primeira observação é de que a Uber pode, sim, atuar na cidade. Primeiro que o Uber pode funcionar, sim. É uma atividade econômica que prevista o seu funcionamento na Lei de Mobilidade Urbana Nacional, mas que, por outro lado, necessita, sim, de uma regulamentação. E só quem pode fazer essa regulamentação é a Prefeitura de Porto Alegre, através de um ato do prefeito. Com a apresentação do estudo realizado pelo Ministério Público, o prefeito José Fortunati decidiu adiar o encaminhamento do projeto de lei de regulamentação do Uber, que estava previsto para o final do mês. Agora, os técnicos da Prefeitura terão 60 dias para fechar o texto, levando em conta as observações do MP. O que nos dá garantia de que, acontecendo qualquer fato, qualquer ato, seja ele nocivo ou contribuinte, seja ele por uma cobrança indivídua da tarifa, seja ele por agressão sexual ou outro tipo de agressão, que nós possamos controlar, obviamente, a regulamentação. O Ministério Público reforça que a autorregulação realizada pela empresa não é suficiente para garantir a segurança e a qualidade do serviço para os usuários. A gente jamais pode refletir sobre o problema a partir, exclusivamente, de uma análise do Uber, ainda que nós tenhamos a sensação de que o Uber funciona com uma boa autorregulação, porque a regra tem que valer para todos. Então, sem regulamentação do Poder Público, só com a autorregulação do Uber, não é igual para os demais agentes econômicos que querem oferecer o mesmo serviço para a população. Enquanto não é regularizado, o serviço da Uber em Porto Alegre continua sendo considerado clandestino. Você já imaginou, então, ajudar a polícia a desvendar um assalto ou até mesmo homicídio sem sair de casa? Pois é, isso pode ser feito por telefone na luta contra a criminalidade. Agora, a Polícia Civil está usando um aplicativo. Aqui a gente vai ver na matéria agora. Denunciar crimes ficou tão fácil quanto bater papo pelo celular. É que a Polícia Civil lançou em todo o Estado o Denuncie, um número para o WhatsApp e Telegram. Pelo 84187814, é possível repassar informações que vão auxiliar no combate ao crime a qualquer hora, sete dias por semana. E o melhor, a sua identidade permanece anônima. Outra vantagem de se utilizar o Denuncie é justamente a praticidade da denúncia. Tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram, o serviço possibilita o recebimento de arquivos pela polícia. São fotos, vídeos e documentos de texto que podem ajudar nas investigações. Tem um analista de inteligência que vai receber essa denúncia, vai avaliar, vai inserir num sistema e vai, então, analisar quem tem atribuição para aquela investigação e aí vai encaminhar essa denúncia para quem tiver atribuição para a investigação. Desde o lançamento do serviço, mais de 20 mensagens já foram recebidas. Uma, inclusive, ajudou a polícia a recuperar um carro roubado. A denúncia, no entanto, não substitui o registro de ocorrência nas delegacias. Tu usaria aplicativos tipo WhatsApp para fazer denúncias para a polícia? Eu acho que sim, eu acho que seria muito útil, né? É mais fácil, né? Às vezes a gente liga e eles não atendem, eu acho que é trote. Me sentiria segura para fazer. Por que não? Medo, medo. Medo de tudo, de toda a situação que nós vivemos hoje. Então, isso inspira, tudo inspira medo, cuidado. A Receita Federal apreendeu 2 milhões de reais em cigarros contrabandeados. O caminhão carregado com a mercadoria foi abordado próximo a Eldorado do Sul, quando trafegava pela BR-290. O veículo tem placa de Serafina Correia, vinha da fronteira com o Paraguai e seguia em direção a Porto Alegre. O motorista foi detido. A nebulosidade tende a seguir moderada no centro do estado, o que gera uma tarde de quinta-feira com sol e ao mesmo tempo chuvosa. Será assim em Santa Cruz do Sul, onde a máxima não passa de 24 graus. Em Santa Maria, as temperaturas serão um pouco mais altas, de 26 graus, com o tempo alternando entre sol e chuva. E no sul, pouca chuva, muitas nuvens e curtos períodos de sol no meio da tarde. A máxima fica em torno de 26 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir, exposição Marcos 150 Anos do Nascimento e o Centenário da Morte do escritor gaúcho Simões Lopes Neto. A música autoral do Grupo Quadrilho, banda formada por artistas de diferentes regiões do Brasil, é a atração desta semana. O sul do estado segue com nebulosidade de moderada a alta, o que faz com que a chuva se manifeste em apenas algumas áreas da região. Em Bagé, não há previsão de chuvas e o sol pode aparecer em bons períodos. Faz 25 graus. Em Pelotas, pode chover, mas não muito. Máxima também de 25 graus à tarde. E no litoral sul, céu encoberto, podendo chover a qualquer hora da tarde. Os termômetros variam entre 21 e 24 graus em Rio Grande. Pela primeira vez, uma transexual recebeu o troféu de mulher cidadã da Assembleia Legislativa do Estado. Valéria Houston foi menageada na categoria de cultura. Ela é cantora e militante da causa LGBT. O troféu mulher cidadã é concedido a personalidades que se destacam na atuação social. A indicação é feita por parlamentares. Outras seis mulheres receberam a homenagem. Vamos falar de esporte com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. O que achasse do Grêmio? Vamos ver o que ocorre, né? Não foi muito bem. Eu acho que se despediu da Libertadores da América, mas essa é uma opinião muito pessoal. Bom, nesta quarta-feira o Banrisul Caxias do Sul Basquete conquistou uma importante vitória. Jogando no interior paulista, bateu o Rio Claro por 75 a 74, um ponto de diferença. O Caxias volta a jogar no dia 23 de março contra o Vitória em casa. Pela Superliga Masculina de Vôlei, na última rodada da fase classificatória, o Canoas venceu o Maringá por 3x7x0, mas está eliminado. O Canoas ficou na décima colocação e se mantém na elite para a próxima temporada. E na Serra jogaram Bento Vôlei contra o Vôlei Sul. O Bento Vôlei Isabela recebeu a Vôlei Sul Paquetá e conseguiu uma virada depois de estar perdendo por 2x7x0. O time serrano venceu por 3x2, 19x25, 21x25, 25x20, 36x34 e 15x12. O resultado manteve a equipe na sexta posição e confirmou o Brasil Quirim como adversário nos playoffs. As datas dos confrontos contra o Brasil Quirim ainda não estão definidas. Agora vamos falar de mais saúde. A entrega de medicamentos nos postos de saúde voltará a ser feita por profissionais em enfermagem. A justiça derrubou ontem em caráter liminar a norma do Conselho Regional de Enfermagem, que exigia que apenas farmacêuticos fizessem a dispensa de remédios nos postos de saúde e hospitais. A Secretaria Municipal de Saúde estima que a distribuição será normalizada em 3 dias. Alunas formandas em artes visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul apresentam suas criações em exposição que está aberta na Galeria da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, no Vale do Caí. O tema é O Tempo das Coisas e propõe uma reflexão sobre os dias agitados e a corrida diária da sociedade atual. A exposição segue até o dia 30 deste mês e é aberta a visitação das 10 horas da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até as 9 da noite. Uma série de atividades marca os 150 anos do nascimento e os 100 anos da morte de um dos maiores escritores regionalistas do Estado. A mostra Simões Lopes Neto, ontem, hoje e sempre, é promovida pela Secretaria Estadual da Cultura e ocorre até junho em Porto Alegre. É preciso mostrar Simões Lopes Neto de todas as maneiras, com registro histórico da sua época do final do século XIX e o início do século XX. O autor, que soube contar histórias e explorar lendas que permanecem no imaginário dos gaúchos, também pode ser redescoberto pelo público em exposição de artistas plásticos e músicos. Em obras como Contos Gauchescos e Lendas do Sul, o escritor pelotense retrata como poucos a realidade regional sem perder o questionamento de temas universais. Isso é que transformou Simões num grande escritor que ele é e hoje reconhecido mundialmente. Ele é reconhecido fora do Brasil, além de ser estudado e reconhecido no Brasil e no Rio Grande. Ele, que era um homem da cidade, soube muito bem interpretar, através do seu personagem, que é o Blau Nunes, a voz da campanha do gaúcho. Para entender melhor quem foi, é e sempre será Simões Lopes Neto, a série de homenagens na capital também conta com cinema, teatro, palestra e mesa redonda. Mais informações sobre a programação estão no site da Secretaria Estadual da Cultura. E ainda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje às seis e meia da tarde acontece a aula aberta sobre feminismos com Télia Negrão e Maria Luísa Pereira de Oliveira, na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre. E no mesmo local, às oito da noite, ocorre o fervo feminista, expressões diversas de mulheres, artistas, tudo com entrada gratuita. E a gente vai encerrar o canal aberto de hoje com imagens e o som do show, todas delas com a Adriana Defente, que ela fez na Travessa dos Cataventos agora há pouco e está acontecendo nesse momento, então, na Casa de Cultura Mário Quintana. O repertório é recheado de compositoras do Brasil. Uma boa tarde para você. Ainda não posso negar Obre alas que eu quero passar Obre alas que eu quero passar Osa de ouro é quem vai ganhar Osa de ouro é quem vai ganhar Osa de ouro é quem vai ganhar Obre alas que eu quero passar Obre alas que eu quero passar Eu sou da língua Não posso negar Eu sou da língua Não posso negar Tchau, tchau.